Boa noite galera, boa tarde, boa noite, bom dia Aproveitar esses dias de chuva aí pra trocar instrumento, contar história Fazer nossas videoaulas agora que vão voltar a ser 4 na semana Então muito bom isso, tá? Tá aprendendo a tocar, a cantar, a fazer capoeira, a fazer os movimentos da capoeira Tudo isso tá acontecendo aí nessa pandemia através desse canal aqui Do Gustavo Simba, mestre Simba Então hoje vamos aprender mais variação no berimbau, tá certo? Outra variação E a variação hoje eu vou chamar de variação com efeito da pedra, tá certo? O que é a variação com efeito da pedra? São variações longas, tipo essa aqui Se eu não boto a pedra, olha como ele fica Então nesse tipo de variação, pode ser em qualquer toque Em vez de eu fazer isso aqui, eu faço isso aqui Eu bato, encosto Viu como fica outro efeito? Então eu vou dar um exemplo num toque aí, tá bom? Então essa, quando é diferente, eu bato e toco Eu não bato com ela encostada Se eu bato com ela encostada, eu vou fazer isso aqui Ela é chiada ou ela é apertada Agora eu vou bater e encostar Vamos ver a diferença, olha No salmeto grande angola Aqui foi sem o efeito da pedra Agora vamos fazer com o efeito da pedra Viu a diferença? Sem o efeito Um efeito É um repique O número de batidas é igual Mas o som fica outro som Porque eu faço isso aqui Tá bom? Vamos ler o toque agora No salmeto pequeno De angola Foi sem o efeito De novo, sem o efeito Agora vamos ver o efeito Agora vamos ver o efeito A mesma batida sem o efeito Com o efeito Com o efeito Com o efeito Então mostrando o sombento grande de angola E o sombento pequeno de angola Agora vamos ver o sombento pequeno Sem o efeito Sem o efeito Vambora Um efeito agora Vê que eu posso De lado aqui dá pra ver melhor Como eu faço com o efeito Sem o efeito Sem o efeito A pedra fica aqui atrás direto Com o efeito A pedra fica aqui atrás direto Com o efeito Com o efeito Com o efeito Olha a diferença que dá no som Vamos agora no São Bento Grande da Regional Sem o efeito Sem o efeito Sem o efeito Sem o efeito Agora com Com o efeito 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 E esse dá pra tocar Essa variação Dá pra fazer em quase todos os toques Eu tô mostrando variações Mas no som Bento Pequeno Som Bento Grande da Regional Som Bento Grande da Angola E som Bento Pequeno de Angola Esse por exemplo Dá pra fazer no Santa Maria Sem o efeito Com o efeito Na segunda parte fica até melhor Sem o efeito Agora com o efeito 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 Então o som fica muito mais incrementado Na Yuna A Yuna é o principal toque Que diferencia isso Porque se eu tocar a Yuna Sem o efeito Ela vai ficar assim Com o efeito Com o efeito Com o efeito Com o efeito Sem o efeito Sem o efeito Tchau, tchau. Beleza? Então hoje foi isso. Efeito da pedra chiada no toque, quando se toca o toque sem a pedra encostada. Tá certo? Espero que tenham gostado, façam vídeos, treinem em casa, que é muito importante para saber os toques do berimbau e esse efeito. Axé babá!